Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Estão tentando jogar o quê? Hoje vamos jogar Marretão, galerinha, começou e eu sou um sobrevivente, eu não acredito. E eu sou... eu sou o quê? Ah, não, não acredito. A perda não reta. Ai, meu Deus, já começou daquele jeito. Eu vou pegar... Não vai, galerinha, coloca hashtag Titi, torce pra mim, galerinha, torce pra mim, eu vou ganhar. Nem pensar, nem pensar. Eu vou hackear todos os computadores e eu vou fugir. E a TV que vai fugir também, Maria Clara. A Jéssica! A Jéssica vai fugir? Não, a Jéssica não vai fugir, galerinha. A Jéssica está jogando com a gente também. Ela também tem um canal, galerinha. O nome do canal dela é Jéssica Souza. Isso mesmo, galera. Se vocês não conhecem a Jéssica, corre lá, já se inscreve, deixa o like nos vídeos, bem legal. E a Jéssica vai fugir. Hashtag escapa e hashtag MC divertida. Não pega ninguém. Não pega ninguém. Não, eu pego todo mundo. Eu já tô aqui, olha aqui. Os dedinhos trabalhando, os dedinhos trabalhando. Eu quero fugir. Eu só quero fugir, Maria Clara. Eu não quero que ninguém fuja. Eu não quero que ninguém fuja. Vai todo mundo aqui. Gente, eu vou estar errando muito. Eu não sei o que eu vou primeiro. Vai lá no de cima, Maria Clara. Lá em cima. Lá no de cima. Foi você que errou. A Maria Clara é muito duro. Vou pedir Jéssica. A Maria Clara é muito duro, gente. Maria Clara, Maria Clara. O que você falou pra mim antes de começar o jogo aqui? Antes de começar a gravar. Pra galerinha saber o que você falou. Eu sou péssima. A Maria Clara é péssima nesse jogo, galera. Vocês acham que ela é péssima? Deixa aí nos comentários se ela é péssima, não. Eu não sei. Só falta dois computadores. Eita, capturou um vídeo. A pintura é uma pessoa. Volta aqui, Jéssica. Eu adoro brincar com você nesse joguinho aqui, Maria Clara. Porque eu sempre ganho. Porque eu sou nobre? Eu sempre ganho. Eu acho tão bom ganhar, gente. Eu acho tão bom ganhar. Por mais que eu tenha pegado, eu acabei de pegar a Jéssica. Cadê? Ah, não acredito que você pegou a Jéssica. Meu Deus, gente. Não, não pode. Foi agora. Que coisa feia. Eu sou muito mãe desse jogo. Mas eu não tenho tempo só pra mim. Como assim? Eu não entendi nada. É, tá bom. Mas você já tá raqueado. Ah, menininha. Corre, Jéssica. Ah, venha só. Corre, todo mundo. Foge. Foge, foge. Meu Deus, a gente tem que raquear os computadores. Vamos, Jéssica, vamos. Eu tô pegando as mesmas pessoas. Olha, Jéssica tá aqui. Vamos, vamos, vamos. Raqueia, Grau. Raqueia. Vai, 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 vai. Raqueia. Gente, vocês não raquearam. Um computador. Ah, não raqueou. Falta só um, Maria Clara. Só mais um. Falta só mais um computador. Nossa. Achei. Jéssica, você vai ficar bem aí, friquinha. Não, coitada, Maria Clara. Não faz isso não. Não é que você é malvada. Qual que é lado é melhor? Melhor desenho, dizendo, né, Jéssica? Nossa, abriu a porta. Não, não, não. Abriu a porta. Não, não, não. Abriu as portas. Não, não, não. Jéssica, volta aqui. Vem, Jéssica. Jéssica, 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 me obedeça, me obedeça, Jéssica, me obedeça, você é minha amiga, você é minha cabeça e você tem que me obedecer. Não, Maria Clara, não pode não. Não pode não. Ai, eu sou ótima. Sou uma pessoa ótima. Sou tão ótima que eu quero congelar vocês. Não, não pode, Maria Clara. Não pode. Cadê você? Eu? Cadê você? Cadê a peçanha que tava aqui? Não, Iás, nem pense. Nem pense. Nem pense o quê? Nem pense que é a Iás. O que ela tá fazendo? É soltar a Jéssica. Soltar a Jéssica. Mas pra quê? Gente, eu não topei nenhum pouco com o meu tio. Eu queria topar com ele pra pegar ele. Você quer pegar eu? Ah, não pode, Maria Clara. A galerinha tá torcendo com ele. Você já fugiu? Claro. Você ainda não. Já fugi. Não, não fugiu, não. Ai, que susto. Que susto. Nossa Senhora, teve um susto. Que susto é por quê? Que susto é por quê? Vem, Jéssica. Corre, Jéssica. Não. Do meu lado. Vem, Jéssica. Vem, vem, vem. Foge, vem. Eu não sei pra onde eu vou. Olha lá a pera da garra. Eu tô lá dando uma retada falando errado. Vem pra cá, Jéssica. Vamos fugir, Jéssica. Eles me viram. Jéssica. Dancinha da vitória. Dancinha da vitória. Jéssica. Ainda falta aí o grau. Grau mais dois. Aqui. Aqui. Não. Escapou todo mundo. Escapou. Somos um time perfeito, galerinha. Somos um time perfeito pra ver a da marreta. Eu ainda vou ganhar. Escapou todo mundo. Escapou todo mundo. Galerinha, então vamos lá. Mais um jogo, hein, Maria Clara. Mais um jogo. E eu sou sobreviver. Nossa, o Emanuel já entrou como... Nossa, ele já entrou como... É, o Emanuel já entrou como... Gente, essa gente não escapa. Eu acho que não. Essa gente não escapa. O Emanuel joga muito bem. Eu também acho que não. Mas vamos lá, vamos lá, Maria Clara. A gente vai conseguir. A primeira porta que eu pulei, eu dei de cara pra Emanuel. Sério? Que sortudo, hein? Que sortudo. Eu também achei. Jéssica, corre! Jéssica! Gente, a Jéssica foi pega pelo Emmanuel. Foi pega, Jéssica do céu. Aí você não tá ajudando. Ai, não quero ser pego, não. Nossa. A gente tem que salvar duas agora. Eu vou salvar a Jéssica. Aí a Jéssica pega por outra. Vem, Jéssica, vem, vem. A Jéssica tá quase morrendo. Isso, Jéssica, boa. Morrendo. Salva uma e... Não, me salva. Titi do céu. Salva a Jéssica. Depois sal... Nossa, pegou... Salva a Jéssica. Depois salva a Iáss. Depois me salva. Nossa, sim. Abre, 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 abre. Me salva, que eu também tô morrendo. Salvei um. Morreu a Iássica. Não, salvou, salvou. Olha isso. Eu salvei foi ela. Me salva. Tô correndo. Eu tô morrendo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Nossa, não é aqui, Maria Clara. Meu Deus do céu. Cadê sua porta? Ah, meu Deus do céu. Ele tá atrás de mim. Ele tá atrás de mim. Eu vou morrer. Me salva. Eu vou morrer. Nossa, salvou, salvou. Meu Deus do céu. Eu não acredito. A gente salvou. Ai, meu Deus do céu. Meninas do céu. Mas não me salvaram. Eu vou morrer. Nossa, achei que a Jéssica tinha... Salvou aí, ó. Não, não salvou, não. Nossa, Maria Clara. Não vai ter jeito. Nossa, errei a senha. Nossa, salvou. Salvou você. Salvou, não? Salvou. Agora salvou. Agora salvou. Boa. Obrigada, Jéssica. Obrigada. Nossa senhora. Jéssica. Tô correndo. Eu não faço... Nossa, não deu tempo. Ah, não. Não deu tempo. Amém. Eu tava procurando a Jéssica. E deu um lugar errado. Que beleza. Agora eu tô presa com a Fera da Marreta. Não sei pra onde eu vou. Tem um troço aqui onde ela pode... Morreu. Morreu? Morreu, morreu. Eu vou tentar te ajudar. Eu vou tentar te ajudar. Não dá, não dá. Eu já morri, Titi. Você fugiu? Vem pra janela, vem pra janela. Corre. Fugi? Corre. Eu fugi da Fera. Fui pela porta mesmo. Porque eu sou um monte de... Você tem que entrar debaixo de um buraco. Maria Clara. Alguma coisa assim. Eu não sei. Eu me desespero. Meu Deus do céu. A Maria Clara... A Maria Clara... A Maria Clara, isso é muito engraçado. Vai, eu tô hackeando mais um. Vai faltar dois. Eu vou tentar hackear o outro aqui, tá? Parece que eu tô dando voltas e voltas e voltas e voltas e mais voltas. Ah, não. Ele me acertou. Como assim? Ele me acertou de... Maria Clara. Você... Ele me acertou. Não, Emanuel. Por favor. Por favor, Emanuel. Não, não, não. Ele me pegou, Maria Clara. Ele me pegou. Me salva, por favor. Onde você tá? Onde você tá? Ai, tem que ver. Aparece azul, aparece azul. Sim, aparece. Aparece. Ele não tá aqui. Aparece azul. Ele não tá aqui. Tá aqui sim. Onde? Eu vou ficar pinturada já era. Então consegue, Maria Clara. Você consegue. Nossa. Eu não fui ficar pinturada assim, sabe? Na verdade, ele me colocou uma porquinha. Ele fez uma porta. Nossa, morreu. Nós morremos, gente. Já era nós dois. Então a gente não vai conseguir fugir. Dessa vez mais. Claro que deu certo. Não, 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 não. Emanuel, você não vai achar. Nossa senhora. Eu vou conseguir escapar. E vai ser muito legal. Nossa. Kiki, me liberei. Acorre. Entra aqui. Eu liberto. Entra aqui, entra aqui. Entra, aperta o S. Você passou pela janela. Você passou pela janela, pela porta. Ele me pegou de novo. Nossa, meu Deus. Ai, meu Deus. Então agora já era. Eu vou morrer. Eu tô morrendo congelado. Ai, agora. Meu Deus do céu. Já era. Já foi. Morri. Eu morri. Não deu certo. Eu já acabei, Maria Clara. É muito difícil escapar dele, galera. E olha isso. É muito difícil escapar dele, Manuel. Ninguém escapou. Ninguém escapou. Nem eu, nem a Jéssica, nem a Maria Clara, nem a Fer. Ninguém. A Fer até saiu. Maria Clara, então vamos mais um joguinho? Vamos mais um? Tá muito divertido essa Fernanda Marreta. Eu quero ir mais um. Marreta 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 Marreta. Vamos, vamos, vamos. Quem vai ser? Eu, galerinha. Vai ser eu. Vai ser eu. Vai ser eu. Quem é? Vixe mais. Vamos lá. Hashtag Titi. Vamos pegar todo mundo. Yes! Vamos pegar todo mundo. Capturar todos eles. Vou sim. Ó, sai, sai, galerinha. Nem, 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 nem. Saí. Estou. Esse aqui não tem nenhum. Indo atrás de vocês, meninas. Estou indo atrás de vocês. Sabe o que eu tenho medo? Ah, onde que é? Errar a senha? Mas você acabou de errar a senha. Eu não fui eu não, tá? Ah, não fui. Eu ainda estou abrindo a porta. Aqui, ó. Achei. Oi, Jéssica. Tudo bem? Ixi, a Jéssica desmaiou. Jéssica. Meu Deus. A Jéssica desmaiou. A Jéssica desmaiou, Tati. Ixi. Oh, meu Deus. Não, gente. A Jéssica morre. A Jéssica deve estar morrendo. Eu paro de digitar lá para salvar quem? A Jéssica. Não, não, não. Estou parando de digitar. Gente, eu fico assim. Eu só sei. Porque não está aparecendo. Ela está lá em cima. E agora? Alguém salva a Jéssica? Quem está lá perto? Pelo amor de Deus. É pouco tempo. Eu estou chegando, menina. Ela está bem. Ela está bem. Ela está bem, Maria Clara. Ela está bem. Não precisa. Cuidado. Ai, Maria Clara. Oi. Ai. Pega. 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 Aí. Pega a Jéssica agora. Pega a Jéssica. Pega. Pega. Peguei. 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 Nossa. Ai. Coloca a cordinha. Boa. Vamos lá, Jéssica. Agora a Jéssica vai morrer. Peguei a Jéssica, galerinha. Agora ela não vai escapar. Jéssica. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo, não. Vai. O gelo virou fronzo. Nossa, ela fechou a porta da minha cara. Aí eu vou pegar. Não. 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 Pelo amor de Jesus Cristo. Titi do céu. Titi do céu. Não. Não pega ela. Não pega. Ana Júlia. Eu acho que alguma coisa assim. Me salva. Pelo amor de Jesus Cristo. Não, não pode, Manoel. Ai, que peguei ela. Ai, corre, corre. Peguei, 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 peguei. Emanuel, socorro. Emanuel. Ana Júlia. Sei lá. Ana Júlia eu peguei. Me salva, me salva. Ana Júlia eu peguei ela. Me salva. Ai, que o Manoel. Me salva. Titi, eu não sou muito bom. Nossa, eu quase peguei a Ana Júlia. Ué, cadê? Valeu, Manoel. Muito obrigada. Você é uma pessoa muito legal. Não acredito. Nossa, eu quase peguei ele. Ai, que Maria Clara. Oi. Oi, Maria Clara. Oi, Maria Clara. Titi em frente com a Maria Clara. Titi em frente com a Maria Clara. Manoel, cadê você? Tá todo mundo com uma amiginha muito acirrada, né? Tá todo mundo. Meio que é difícil, né? Gente, oh, muito obrigada, Manoel. Mentira, não. Muito verdade. Nossa. Verdade. Ai, oi, Maria Clara. Tem que te dar. Ai, meu Deus do céu. Tem que chorar ou tem que chorar? Cadê? Bem boazinha. Ai, aqui, achei, achei, achei. Achei. Vai, vai, vai. Nossa, ele fechou a porta da minha cara, Maria Clara. Eu não acredito nisso. Parabéns, Manoel. Parabéns. Cadê você, Manoel? Quando a pessoa manda o cara assim, ele toma marretone, me deixa ele escapar, tem que ser pego mesmo. Não, Maria Clara. Pego mesmo. Deixa eu pegar vocês. Meu Deus do céu, corre. Pega, pega, pega. Pega, pega. Eu tô com medo de entrar em casa. Ai, ai, ai. Não tem saída. Pega, pega, pega. Gente do céu. Não dá, gente. Chegou a galera. Se o Manoel vim em saudade, não, não é ela, não. Mas o meu tio, eu aposto que ele vai ficar guardando o caixão aqui. Não, Maria Clara, eu tô só vigiando aqui. Eu tô só vigiando. Achei. Guardando o caixão. É a mesma coisa de vigiar. Ah, Manoel, vem aqui pra você. Peguei, Maria Clara. Ixi, já peguei. Falta só o Emanuel. Agora o Manoel joga bem demais. A Maria Clara também joga bem, mas o Manoel joga bem demais. Oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, bem, o Titi. E aí, oh, galerinha. Eu tava meio hackeando. Ninguém escapou. Eu tava meio hackeando o computador. Como é que a gente pôde? Ninguém escapou, galerinha. Muito boa, Maria Clara. Adorei, Maria Clara. Eu também, Titi. E a galerinha foi demais o jogo de hoje. Fela da Barreto. Com a participação da Jéssica Souza. Foi demais. Né, Maria Clara? Eu adorei. E muito. Isso mesmo. E, galerinha, se vocês também gostaram, já vai deixando aquele like, like, like. Se inscreve no canal, deixa o comentário. E assiste até o final, né, Maria Clara? Isso mesmo. Então vamos despedir da galerinha. Vamos despedir todo mundo. Beijo, beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.